Depois de uma enorme peregrinação para conseguir achar a agência da Hertz aqui na Garmô Parnassi, foi super difícil, super difícil. A gente andou e voltou, andou e voltou, andou e voltou um monte de vezes. Achamos na garagem, no solo de uma galeria e não tem quase nada de placa, mas achamos, mostrou a alojamento para vocês de novo. E a gente está pegando o carro agora, ele ia dar uma Duster para a gente, mas como nós esquecemos o GPS em casa, a gente teve que pegar outro. Se não fosse, não, ele ia dar o Tinketianto, que era a nossa reserva, mas como o Tinketianto não tem GPS, a gente teve que pegar outro. Aí ele ia dar a Duster, a gente preferia um carro menor, então a cabine aqui é um modelo novo do que, eu não sei, a Seed, que eu não conheço. Então é um carro bom, é novinho, novinho, bem bom, é um modelo excelente aqui, a gente vai pegar um pouquinho mais pelo GPS, mas está tudo bem. Pegamos o produto para a gente não se perder, o Tinketianto já é integrado no carro, né, então a gente fica mais tranquilo. Então estamos saindo agora com o carro, é bom carro? É excelente. Cuidado, mas ele é down, daí vai passar. Então o carro é a diesel, é barulho de caminhão, mas é um carro bem bom, já tem assim o GPS integradinho, no multimídia, acho que era um nível só, mas tudo bem. Então a gente está seguindo para Fontainebleu, não corre, moza, não corre. Não estou correndo, não estou correndo. É um monte de carro legal, tinha o Tinketianto Cabriolet, hum, bonitinho. Vamos tentar pegar no sul da França, porque conversível na cor da azul vai ser legal. Então nós estamos aqui, sortia. Vamos lá. Mais um dia em país, e agora nós estamos cedinho, nem sei o que era, com oito horas? Sete e quinze. Sete e quinze, nós já estamos prontos. Indo em direção à Gardeau de Montparnasse para pegar o carro que nós reservamos para descer o Vale do Loire. Então nós vamos começar pelo Chateau de Fontainebleu, que é lindo sentido, e vamos passar dois dias no Vale do Loire. A gente vai dormir em Tours, então nós vamos seguir reto, parando nos castelos até Tours, e amanhã voltamos até Paris, também parando pelos castelos. Então vamos ver vários castelos, aqui, os castelos se chamam no Chateau, então só espero que o passeio não seja Chateau também. É que é de ridícula, né, são 21 graus, nunca nessa vida, tá marcando ali 21 graus, nunca, deve estar uns 14, 12, é, por aí. Tá fresquinho de manhã, sempre é fresquinho, e depois ao longo do dia vai esquentando bem. Eu acho que não, nós não estamos no carro certo, mas tudo bem, já vai chegar, já vai chegar. Tá todo mundo assim. E por fim, estamos numa rodovia europeia, realizando o sonho do Gustavo, que era dirigir na França, na França, ou na Europa, de uma forma geral, né. Então aqui estamos na A10. Porém não estamos num carro europeu. Pois é, vamos fazer o que. Estamos num carro coreano. É, tipo coreano. Coreano. Paciência, né, não dá pra ter tudo na vida. No sul da França a gente pega um europeu, tá? Quase pegou o carro que a gente queria, a gente tava tão nervoso que a gente nem lembrou de perguntar, né, do carro lá. E a gente precisava de um carro com GPS, que alguém esqueceu o GPS em casa. Alguém esquecia, você quer dizer, né? Tudo bem, paciência. Deus sabe o que faz. Versailles. Então estamos agora na rodovia, fluindo bem, apesar de um grande fluxo. Estamos indo no sentido Chateau de Fontainebleau. Vamos lá conhecer o primeiro castelo da Rota. Depois de... mora? Uma hora de estrada. Uma hora de estrada. Chegamos em Fontainebleau, já estacionamos o carro. É tudo vaga paga. Nós tivemos a experiência de imprimir um ticket de estacionamento. O Star daqui, ou o... Como é que é a zona azul? No São Paulo. A gente passa bem na frente do castelo, é bem bonitinho. Já vamos entrar, inclui no nosso museu MPS esse aqui, então a gente não vai precisar pagar. Nós pagamos 2 euros por 2 horas de estacionamento na rua. Então já deixamos um cartãozinho no carro. Podemos ficar 2 horas aqui, mas a gente não vai ficar 2 horas aqui, eu acho. Acho que não vai ser tanto. A gente tem o plano de almoçar em Bloar. Não almoçar aqui. Tá frio pra chuchu. Tá 15 graus. O Gustavo não trouxe casaco. Eu trouxe só essa jaquete revivice de sandália. Tão morrendo de frio. A gente já vai entrar no castelo. Eu espero que lá dentro seja quentinho. Mas a cidade é uma gracinha. Uns prédinhos muito cuti-cuti. As árvores cortadas quadradas pra variar. Olha que graça. Amor, foto disso. Você não vai tirar foto disso? Coisa mais linda, gente. Tem um recadinho em inglês ali. Se não tem uma resposta, por favor, ligue. Que graça, gente. A cidade é muito fofa. Muito, muito fofa. Tem muita excursão, assim, ó. A galera vem de ônibus pra cá. Provavelmente eles devem fazer o Vale do Loire inteiro. É que o Fontainebleu ainda não é Vale do Loire. Então a gente tem que deixar bem claro. A gente fez um desvio na nossa rota. O Fontainebleu ainda é considerado ele de France. Ele não é a região do Vale do Loire ainda. Ele não tá na beira do rio. Ah, que frio. Olha que bonitinho aqui. Você vai achar um agasalho. Que graça. É, agasalho. France. Do jeito que eu queria. A gente compra agora. E tudo deve ter. Ah, vamos lá. A gente já vai entrar no... Eles gostam muito de laranjeiras. Eles têm muitas laranjeiras. Este é o Castelo de Fontainebleu. Ele é um quadrado, assim, um semi-quadrado, né? Porque daí é um um, que daí tem um portão. E a escadarinha ferradura. Depois a gente faz um videozinho e tira a foto tudo certinho ali. Nós vamos lá pra entrada. E caçar o banheiro. No carro não tem banheiro. Ele tem tudo. O carro tem tudo. Não tem banheiro. Não tem banheiro. Incompleto. Incompleto. Falaram que era completasso, mas não é completo. Então, a gente já vai entrar. Então, aqui a gente tá entrando nos grandes aposentos dos nobres. Os convidados, né? Do castelo. É lindo. Tem o símbolo de Napoleão aqui em cima. O brasão de Napoleão. Os lustres. Vários quadros aqui em volta. Bem legal. Tá um pouco estranho, assim, pra gente. Porque tem... Parece que só vem grupos aqui. Não é muito comum, não é individual, assim. Então, vem grupos. Grupos de idosos. Aí tem grupos de crianças. As crianças, muito engraçado, porque eles têm um livrinho com questionário. Que acho que a tarde foi de casa deles, depois da visita pro museu. Eles se vêm. Realmente, eles têm participação. Então, a gente vai entrar agora na galeria dos afrescos. Cheio de pinturas nas paredes. Cheio, cheio, cheio. De pintura nas paredes. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe. Bem legal. Os pratinhos pintados, colocados na parede. Muito, muito, muito bonito aqui. Você para e pensa. A gente já entrou no museu de Napoleão. Tinha as roupas de Napoleão. As navalhas de Napoleão. As coisas que ele usava na sua vida cotidiana, no seu pessoal. Olha os aposentos. de madeira, de pedra. Que legal. Muito bonito. É muito bonito. E acho que esse ainda não é o castelo mais bonito que a gente vai entrar hoje. Então, a gente está aqui na galeria Francisco I. É muito lindo. Muito lindo. Cheio de pinturas nas paredes. Emolduradas. Com molduras em relevo. Sempre com a marca do Francisco I. O banheiro, o dragão, que é o semelhanteiro. Muito lindo. A gente está aqui na primeira sala de visita. Uma sala de visita ali atrás, toda verde, dourada. A coisa mais linda que a gente não pôde entrar. Aqui, estava com uma cordinha. Acho que é só para visita guiada. Ou talvez só para eventos. Ah, as tapeçarias. Aqui é tudo com tapeçaria. Até no teto. Tem as marcas de Francisco I. Tudo. Henrique IV. Henrique IV. Aqui é meio que uma mistura, meu amor. Tem coisa de Henrique IV. Tem coisa de Henrique de Francisco I. Muito legal. Muito legal. Ó, brasão. O F. O H. Tem um A. Nem que eu não sei jamais de quem é. Era muito... Era muito agente. Meu Deus. Que lugar. A gente está agora no salão de bairro. Meu Deus. Olha que coisa. Olha o salão de bairro. Olha o salão de bairro, cara. É muito lindo. É muito lindo. Meu Deus. É muito lindo. Eu fico imaginando as pessoas sentadinhas aqui. Interagindo. Os outros dançando aqui em volta. O rei lá perto da lareira. Olha o trabalhado aqui, gente. A banda devia ficar aqui em cima, tocando. Escusa, mano. Escusa, mano. O teto é todo trabalhado. Gente. 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 É muito lindo. É muito lindo. Ainda bem que a gente mudou a ordem do roteiro. Que a gente não ia fazer esse castelo. Decidimos fazer. Nossa. Olha que coisa mais linda. A gente está na Chapelle de la Trinité. Capela da Trindade. Olha que coisa bem linda essa capela, gente. Linda, 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 linda. Tem uns camarotezinhos aqui em cima. Tem uma música ambiente. No castelo não tinha. Só aqui que tem. Nossa. Cara, lindo demais. O teto. Todo trabalhado. Nossa. Agora nós saímos do castelo de Fontainebleu. Estamos aqui no pátio, né? Nos jardins. Nos jardins. É muito gracinha. É muito lindo. Tem detalhe até no teto, na chaminé. Voltamos pro frio. Pro frio. Lá dentro tava bem quentinho. Aqui tá frio de novo. Mas tudo bem. Aqui tem um lago muito legal. Muito lindo. Tem um coretinho no meio do lago. A gente já vai olhar lá. Muito legal. Fomos na lojinha. Na lojinha tinha muitas coisas de Napoleão, de Josefine. Mas não compramos nada. Tinha até perfume. Um perfume bom até. Mas o Gustavo não quis comprar. Tava relativamente barato. O Gustavo não quis comprar. Tô com cheiro no meu nariz. Muito bom. Olha o lago com patinhos. Ah, que graça. Que graça, gente. O castelo, pelo que a gente viu no mapinha, ele é gigantesco aqui pra trás. Ele tem muito mais aposentos. Eu acho que dá pra passar o dia aqui. Tem coisa pra lá também. Mas eu acredito que a gente já vai acabar saindo. Nós já vimos os museus, os aposentos, os aposentos, né? Os patinhos. Tem patinho. Tem um cisne ali. Oh, que fofo. Muito fofo. Muito, muito fofo. Esse lago tem um peixe grande, amor. Já estamos no carro de novo. Depois de sair do primeiro castelo, Chateau de Fontainebleau. Muito legal. Muito legal. Gostou, amor? Muito. Muito bom. A gente já tacou umas bolachinhas aqui. Aliás, maravilhosa essa bolacha. Foi dica do Geraldo. Geraldo. Geraldo no avião, vizinho de poltrona do Gustavo no avião. Essa daqui. Milka. Excelente. É como se fosse um wafer coberto de milka. Um bis maior. É, um bis. Forma de disco. Isso. Um bisão, na verdade. Vem dois, quatro, seis. Seis nessa embalagem. Legal. O GPS fala em português de Portugal o papo com a gente. É, mas é bem bom que falo em português. Pelo menos a gente entende mais fácil, né? Não tô a fim de praticar tanto o meu francês. E a estradinha, muito bonitinha. Como toda estrada, mas assim, realmente, meu biso tá bem boa. Rotonda. É, bem sinalizada. Essa daqui tá bem menos movimentada. A ideia é fazer agora até Blois. São 136 quilômetros. Agora é um trecho bem grande. Porque, na verdade, esse caminho que nós fizemos, nós fizemos um L, né? Descemos ao sul de Paris. E seguimos ao oeste agora. Em vez de seguir a sudoeste, nós pegamos sul e agora vamos ao oeste. Então, nós fazemos, realmente, uma volta um pouquinho maior. Mas porque, realmente, Fontainebleu valia a pena. Valeu a pena? Valeu muito. Valeu muito a pena. Então, nós decidimos não almoçar agora. São 11h20 e 5h. A gente podia ter almoçado ali. Tinha um bistrozinho na frente. Mas nós preferimos tocar direto, beliscar umas bolachas. Nós vamos chegar ao Mickey Mouse e lá. A gente já chega e já almoça. Uma estratinha linda. Um dia lindo. Achamos uma rádio aqui. Estamos ouvindo uma musiquinha divertida. Gustavo curtindo a Bessa, dirigindo as... Autoroute. Lá no fundo tem um monte de usina eólica. Não vão conseguir ver na tela. Mas tem um monte. As cidadezinhas, pequenininhas, no meio do nada. Muito legal. Stop. Domingo. Ainda faltam 87km. Previsão de chegada 1h12. Ainda tem 50 minutos. E como a rodovia de... De... Como é o nome da cidade? Orleans. Está fechada. Desde a inundação. A gente não sabe se ainda está inundado. Se estragou por causa da inundação. A gente teve que fazer um desvio. O desvio pelo GPS daria 20 minutos a mais. Agora já subiu um monte. O tempo de viagem. A gente ainda faltam 80km para rodar e... Estamos parados. Paradinhos. Para quem, meus... Sei lá, Vi. Paciência. Ah, tem um sinal. Eu tenho um mapa. É... É assim mesmo. É assim. A gente sabia que seria assim. Tivemos um pouquinho de... Mais uma situação engraçada com o pedágio. O pedágio aqui é estranho. É. Porque é só uma caixa. Não tem uma pessoa para falar com você ali, tá? Aí a primeira vez que nós passamos num guichê era para pegar o bilhete. Então em um guichê você pega o bilhete. No outro guichê você paga. Isso é muito estranho. Você roda aí 30km. Daqui a pouco você paga. 30km, uns 15km vai ser. E daí você paga. O primeiro, a gente colocou o cartão. Ele aceitou. Abriu tudo. A cancela. Falou o pagamento autorizado. Só que não digitamos a senha. Então não sei o que aconteceu. Não sei mesmo o que aconteceu. Vamos ver a fatura do cartão de crédito. Ai! Não molhou a câmera. Por trás? É. Não, não molhou. Não molhou. Não molhou. É... Molhou minha mão só. E no... No segundo, aí passamos por um outro que pegou o ticket. Jóia. Chegamos agora aqui nesse. Tinha que colocar o kit. O ticket. Colocamos o ticket. Jóia. E não aceitava a cartão de crédito. É... Nem maestro. Nem vice-electron. Não aceitava. E o... Passamos o meu cartão. O cartão do Gustavo não aceitou. E nós tínhamos uma nota de 50 e uma de 100. E tava escrito lá. Troca o máximo 10, 20 ou 5. Cara, não vai dar certo isso. Desci do carro. Pedir pra vizinha, pra moça do carro de trás, pagar. É... Trocar o dinheiro. Se ela tinha troco. Ela falou que não tinha. E eu vi o cara do lado. Do cacho, do guichê do lado. Conversando com a máquina. Eu falei, bom, pelo jeito a máquina fala. E eu, pô, apertamos o botão. Tocou uma musiquinha, não sei o que. E de repente a mulher começou a falar. Eu falei, olha, não tô conseguindo pagar. Eu não tenho troco. Só tenho uma nota de 50. Ah, não. Insere aí a nota de 50 que vai dar bom. Começou a sair um monte de moeda. Nós estamos com o troco do pedágio em moedas. Toda moeda de 2. Ainda bem que aqui tem moeda de 2, né? Então tudo em moeda de 2. É como se a gente trocasse 50 reais em notas de 2 reais. Tá ótimo. Mas pelo menos nós passamos em mais um pedágio. Pedágio caro pra chuchu aqui. O outro tinha sido 6,50. Aqui foi 10,60. Então, caro. Mesmo se fosse em real, seria caro. Um pedágio de 10,60 é caro. E agora nós estamos tentando desviar Orléans. Então aqui tem as plantações, muitas plantações. E lá no fundo a usina eólica. Provavelmente não vai aparecer na câmera. E tem um congestionamentozinho. Aqui tem um semáforo. Provavelmente por isso que tá enrolando um pouquinho mais. O semáforo é bem curto, o sinal verde. E bastante congestionamento atrás. Mas tá legal. Tá gostoso. Fica gostosinho. Estamos aqui em Blois. Essa é Blois. Uma graça de cidade. Muito bonitinha. Muito bonitinha. Nós tivemos que rodar ali no meio da cidade. Vários lugares até achar estacionamento. Até achar o castelo. Esse castelo é bem no meio da cidade mesmo. Tem tudo em volta. A gente vai parar pra almoçar. São duas horas da tarde. Verde de fome. Colocamos o estacionamento ali. Temos duas horas aqui pelo estacionamento. A gente tá se baseando mesmo no tempo do estacionamento, sabe? Porque a gente tá tendo que se basear nisso. O único problema agora é a fome. Estamos com fome. Tá com fome? Eu tô com fome. Eu tô com bastante fome. Bateu aqui. L'orangerie do chateau. Vestou vendo. Bora lá. Partiu. Vamos comer o castelo, né? Chato. O castelo dá pra ver. Ele é aqui. Bem em cima da pedra. A gente não conseguiu ver ele de dentro. Ah, entendi o que era pra fazer, amor. Era pra entrar naquela entradinha lá. A gente virou bem à esquerda. Que daí a gente passava na frente. Então, aqui tem um restaurante. L'orangerie do chateau. Que é as laranjeiras. O laranjão. Então, vamos ver, tá bom, né? Então, acabou que decidimos almoçar em outro lugar. E não no L'orangerie. Estamos aqui no L'Adochef. Então, L'Adochef do Rio. É bem gostoso. É R$14,90. Um... 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 Mas eu também não sabia, ele foi me derrubado. Um... Um nono papo. Então, a gente estava esperando a nossa bandeja. A gente pediu um mousse ao chocolate que está incluindo no nosso esquema. Vamos tomar um verdadeiro mousse que eu não provei aqui ainda. Hum, é bom? É bom. Tem um pão de carne que quer entre aquela carne. É, com legumes de batata. Hum, é que sim. Hum, comeu o creme do meu. Agora eu vou comer. Vamos fazer o tec, 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 tec. Um pão. Um pão, tec, tec, tec. Então, esse aqui é o Chateau Royale de Blois. Então, ele é bem simplinho por fora. Eu acredito que os outros sejam mais suntuosos. Mas ele tem realmente bem a cidadezinha em volta. Atrás desse castelo que o dragão está ali na janela tem a igrejinha. Dá para ter uma vista da cidade também. A gente já almoçou. Agora vamos seguir rumo. A gente ainda tem dois castelos para ver hoje. Geralmente eles fecham às seis. Então, se a gente não agilizar, não vamos conseguir ver tudo. Como o dia escurece tarde, a gente perde muito da noção do tempo aqui. Porque quando viu é quase dez horas da noite, você não fez. E está sóbido, você não fez as coisas ainda. Imagina, das seis da tarde às dez, é muito tempo. A gente precisa de uma lojinha aqui. Tem uma lojinha aqui. Tem um turismo. Tem um souvenir. Olha, a fachada dele é para o outro lado. Não é daqui. E chegamos agora em Vila Andri. É a nossa próxima parada programada. Aqui no Vale do Luar. E olha que graça, nesse estacionamento quase na frente do castelo, tem um monte de trailer. É um monte de idoso. Cara, eu queria ser veia aposentada e viajar de trailer. Deve ser legal. Não sei o que o pessoal foi ver no carro porque ele ligou o carro de novo. A cidade é a coisa mais fofa da vida. Muito, muito fofa. Muito fofa mesmo. E agora a gente vai ver o chateau e os jardins. do castelo de Vila Andri. Que é o castelo da cidade que nós estamos agora. Então, vamos lá ver. A gente já mostra. E a gente está aqui no chateau de Vila Andri. Que é o chateau com os jardins geométricos e tudo mais. Mas aqui dentro é bem legal. Olha a cozinha. Gente, que máximo. Meu Deus do céu. É muito legal. Então, tem todo o jardim ali em volta. Não é possível que era uma cozinha só desse tamanho para passar o posto. Ah, é assim. Acho que não. É assim. O tamanho do fogão lá. Mó grande. Que lindo. Olha a calefação. Hoje em dia era calefação. Antigamente era só na... Nada. Lareira. E aqui uma escada maravilhosa. Eu amo escadas. Tem uma verdadeira fixação por escadas. O chão é bem escorregadio, mas a escada é linda. Linda, linda, linda. Olha só, tenho trabalhado muito perto da escada. Aqui na esquerda tem os quartos, amor. Que legal. Aqui a vista para os jardins. Não. Aqui a vista para a entrada. Acho que provavelmente aqui nos quartos vai ter a vista para os jardins. Que lindo. Um quarto vermelho. Acho que é um quarto de criança aqui, né? Tem uma caminha micro aqui. Que legal. E a gente está aqui no topo da torre do castelo de Vila Andrie. E dá para ver os jardins. Olha que coisa mais linda. São maravilhosos. 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 Muito, muito, muito bonito. Bem geométricos. Tem um lago lá no fundo. O riozinho que corre aqui no meio. Muito legal. Na época das abóboras. As abóboras crescem em algum lugar aqui no jardim. Acho que ali ó. Que tem uma terrinha. Que crescem ali. Muito legal. Muito legal. Muito legal. A gente está aqui no castelo de Vila Andrie. Que tem também o jardim de Vila Andrie. Aqui atrás. E uma coisa que eu achei muito engraçada. É que tem esse rio aqui. Esse laguinho. E quando você chega perto. Aqui ele tem os peixinhos, né? Quando você chega aqui perto dos peixinhos. Eles vêm pedir comida. Aqui tá perto. Olha lá. A boquinha aberta. Pedindo comida. Estão muito mal acostumados. Me dá comida. Olha quantos vêm. Humano. Me dá comida. Olha lá. Aí ó. Vamos pra cá ó. Vamos pra cá. Quer ver? Eles vão seguir. Me seguem os humanos. Siga aquele humano. Eu quero comida. Olha que dó cara. Estou morrendo de fome. Ai que legal. Chegamos aqui em Azele Ridô. Só que o castelo está fechado. Já está fechado. Porque já passou das 6 horas da tarde. E as coisas fecham. Aqui as 6 horas. Apesar do sol continuar com cara de 4 horas da tarde. As coisas já estão fechadas. Aqui tem uma entrada bem linda pro castelo. Uma arruelinha bem gracinha. Que a gente já vai entrar. E aqui tem o castelo em si. Ele está em obras. Ele está em reforma. Mas ele está funcionando. Mesmo durante a reforma. Só que não está aberto agora por causa do horário. Mas realmente ele parece ser muito bonito. Muito bonito mesmo. Apesar disso. A cidadezinha aqui. Para vir de Vilandri para Azele Ridô. Nossa. Muito linda. Muito linda. Muito linda. As coelhinhas. A vegetação. As casas. Muito legal mesmo. Muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. Bem bonito mesmo. Então. Essa cidade. Ela realmente parece cenográfica. Muito. Muito bonitinha. Muito bonitinha. É assim. Coisa de filme. De filme. Pelo que eu entendi. Aqui é tu. Ainda. Né Rosa? Eu entendi que aqui é tu. E tem o castelo de Azele Ridô. Eu acho que a gente vai comprar não. Não tem placa para subir. Tem um cara ali atrás. É. Olha ali. É. Então. Umas casinhas. Bitiquiticas. Fofinhas. Sabe? A portinha na rua. Olha. Com jardim assim. Gracinha. Elas são todas lindas. Muito bonitinhas. A cidade parece cenográfica. Parece que você está dentro de um filme. Parece que você está em uma cidade real. Muito legal. No castelo mesmo a gente não viu. Nós não vimos o rio. Nós vimos a cidadezinha. As velhinhas. Nós andamos um pouquinho. Muito gracinha. Muito gracinha mesmo. Bom. Agora nós estamos indo para o hotel. Especificamente para o hotel. Já. Já deu para cansar. Já deu para cansar. Né? Já deu para cansar um pouquinho. Nós vamos para o hotel. Nós vamos passar um pouquinho. A gente já vai sair para a Jampira. Porque já são sete e dez. Por incrível que pareça. Tchau. Tchau.